O cara já responde com medo, né? Não tá, né? Mas o You parece o Michael Owen, né? Bem, amigos da Rede Boleiro de Entretenimento! O que tá falando aqui é a barra brava do boleiro. Mas como é que não é? Como não? A barra do boleiro. Torcida organizada. Sim, senhor. Pra acompanhar. Torceu pelo homem, né? O jogão de hoje. Jogão hoje. Mais um dia, pai. Vamos lá, mais um dia. Gravar hoje. Vamos tentar gravar mais três. Depois, cada descansada, que amanhã... E a gente dá a chão na Supercopa aí, pai. Fazer gol pra cima. Vamos lá, né? Mais um dia. Mais um dia de sufoco. Viu na rua, quase louco. Pensando nela. Essa é a raiz aí. Ah, apaixonado! O Alê vai estar comendo o apóstolo. Ah, o Alê. Ah, de novo isso aqui, galera. De novo, cara. De novo, cara. Ele tá fazendo a refeição. De novo? Chega um homem sem panturrilha. E uma baleia grávida. Filma ele que ele tá usando... Cadê? Isso daí é inspirado em alguém ou não? O que? Nesse vestimento aí. Não, é os caras que se inspiram em mim. Essa indumentária aí. Você se sente bem hoje. Cara, que venhão é esse. Cara, que por nossa, meu pai. Que ser tão bonito. Olha, meu, como é que tá? Não, alô pro pessoal. Filme? Mais um dia. Olha, pessoal, tudo bem? Não é fácil todos os dias aguentar o boleiro. Não é, né? Tu que o diga, né? Ah, e o joelho dele, então? Não, o joelho aguenta ele. Olha ele. Acho que só pior é o que você viu. Onde é que tá, galera? Tem aquelas doenças de... Tá bem vestido, né? De gordo. Ah, ele tava falando... O Jorge tava falando do estilo dele, né? Que indumentária, né, cara? Ah, tá bem. E qualquer coincidência é... Não, mas eu tô falando de calhar, pelo menos, cara. É, tô falando. São gêmeos, né? São gêmeos. Banho de hotel, né? Ó. Cara, tá no calorão. Opa! Oi, oi, oi. Gêmeos. Vamos lá, vamos começar. Só esperar o Alê sair do banheiro aí. Vamos começar mais um dia de gravação. Tá, daqui a pouco nós vamos. Saiu. Saiu? Saiu. Bora, bom dia. Bom dia, pai. Bora partir São Paulo. Vou indo pro aeroporto. Hoje é o Supercopa, né, pai? Hoje é dia de head trick? Cara, assim, ó. Eu tô achando que eu vou fazer 4 a 5 gols. 4 a 5? 4 a 5 gols. Tô bem confiante nisso. Buscando artilharia, pai. Buscando voo, buscar, cara. Esse ano, cara, é meu foco. Ser campeão em artilheiro da Supercopa 2021. Tá gravado. Bora. Bora. Marias de voo aqui agora, né? Acumular mais 1.300 já? Ah, rapaz, passou já, né? Passou já. Mas só aqueles voos pra Europa, é, é. Aqueles voos curtinhos de 10 horas, já. Ah, teve vários, né? Vários, vai. Só aí já dá, teve uns 130, mais ou menos, já vai dar. Tive bastante. Agora eu só tô, por um suquinho detox. Ah, aquele, o verde, o verde, aquele verdinho. Pra chegar leve. Tá limpadinha aquela, né? Vamos lá. Tô torcida do Real. Quatro dias. Fala, rapaz. Segundo jogo da Supercopa, logo mais. Qual a expectativa? É, rapaz. A expectativa é sempre grande. Sempre rola madeira na vida, né? Tem que ter a treinaria naquele friozinho na barriga, é legal. Senão não tem graça, né? É, senão não. Tem que ter a emoção. Mas, cara, sempre muito, fico sempre muito feliz, né? De participar da Supercopa. E, ainda mais esse ano, né? Real Madrid, 10 do Real. Nosso time tá bom. E, como eu falei antes, focado em ser campeão. E, na artilharia. E, na artilharia, já tá com dois gols, né, pai? Tá com dois gols. Dois gols, dois gols. E hoje, pai, vamos pra cima. Dois gols, um jogo, um jogo e fora os ameaças. Hoje, meu parceiro é de gama aí. Vai me desculpar, pai, mas... Não vai dar pra ele. Ah, hoje é abril e a batida é violenta, tu sabe, né? Sabe que o pai tem o chute potente. Ainda mais que tá um friozinho. O clima aí, ó. Mostra o clima aí. O clima aqui, ó. A galera se empolando. O clima aí, ó. Vai favorecer, né? Aquele clima europeu favorece. Quem tem o costume de jogar na Europa, né, pai? O clima europeu, até me mandaram... Agora um amigo meu mandou lá de São Paulo e disse, Rapaz, tá um pouquinho frio aqui. Que isso, pai. Aí é desvantagem dos adversários, né? Você não acordou lá em Londres no inverno, né? Não, você não acordou embaixo de neve, né, pai? Não acordou não, que isso. Nunca pegou Natal em Nova York lá. Não, não, não. O que é esse frio aí? Os caras acham que eles conhecem o Natal de Nova York com neve só pelos filmes, né? Só pelos filmes. É, mas é diferente, é legal, pai. É legal esperar aqui também. É legal, é legal o trânsito aqui, ó. E aí, pai. Tô achando aí que eu vou fazer dois hat-tricks hoje. Dois hat-tricks? Aí sim, vai pedir duas músicas, então. Tô sentindo, pai, que é melhor dar uma calibrada. Tô pedindo duas músicas hoje. Duas músicas hoje. Vamos lá. Tô aqui no décimo primeiro andar. Tô chegando, né? E aí, papai, chegamos, né? Chegamos. Olha como vai dar show hoje. Dizem que vai fazer dois hat-tricks, né? Será? Dizem ele que vai. Mostra ele lá, puxa. Lá já tá. E aí, ó. Vamos junto, pai. É nóis. E aí, pai? Passada aquela, né? Chegamos no local do jogo. Ah, isso aí é legal, né? A galera já viu a gente estacionando, já veio correndo. A galera é gente boa, veio aí pedir autógrafo, foto. Tirando a resenha, a internet proporciona isso, né? Sim, vai. E motiva, né? Saber a galera tá acompanhando. E poder ver a galera de perto, assim, e ver o carinho. Isso aí é muito legal, né? Sim. Motivação pra fazer gol, né? Ótimo pra fazer os dois hat-tricks hoje. Os dois hat-tricks hoje. Como é que tá o coração, pai? Tá tranquilo? Eu tinha parado. Ô, Rony. Busca o desfribilador aí que parou o coração. Ele disse que tá uma frieza danada. Inclusive, foi por isso que o tempo mudou, pai? Sim, né? Não. O tempo mudou. Boleiro, aterrissão em São Paulo, já veio a Niblina junto. O calor danado, só foi um ano chegar que esfriou o clima. Olha o clima. Olha o clima. Fechou, esfriou. É pra destacar, né? – O que é ele? – Tá gravando? – Vai, beleza? A gente quer a palavra, a gente quer a tua palavra A palavra é que o monstro, o meu Dezio, o meu Capita, o meu xerife O meu xerife, o meu xerife Tá na hora Vambora, hein? É aquele desacreditado da gente de algum passado, não sei o que E tem gente falando que, né? Deixa eu falar Bota o print na tela aí, bota o print na tela aí Tá aqui pra não deixar mentir Nunca O homem tá mordido e disse que hoje vai sair dois hat-tricks Hoje, não, hoje, ou ele mete o hat-trick, vai meter três caixas ou dois Dois pelo menos, ele faz De novo De novo, né? E ó, eu e o Paulinho vamos só aqui, ó Só largar Dependendo do que eu fizer no primeiro tempo, no segundo eu vou fazer só de esquerda Ai Pai, não, hoje eu vou jogar o que você ouviu E aí, mãe, tranquilo Deixa eu dar um abraço nesse monstro O melhor jogador depois de... Hoje eu tô muito inspirado, eu fiquei vendo uns vídeos do Diddy, mano Tu viu, né? Ó, canhoto hoje de selo Não, então tu chegou Prazer, viu? Ô, Japão Ele que vai me marcar, você vai jogar com a estreita aí, pô? Joga, por favor Ele que vai me marcar, ele vai me marcar É, é ele Que que você acha? Não, de repente eu jogo o primeiro tempo com a direita e o segundo com a canhota Só a parede aqui, ó Você tá ligado? Eu sou ambidestro, tá ligado? Eu sou ruim com as duas Ah, então o final que você mandar pra mim tá difícil Ó, mas só, eu faço três quando o primeiro tempo e de repente eu saio Ah, beleza Pode ser? Daí pra mim fica mais tranquilo, tem um tempo ficando bem Não, tem certeza O barra, tô liberado Segura agora Tem certeza que eu vou estar Tá? Tá? Eu tava nesse primeiro Eu cheguei e fui embora Ah, sério? Fumou, meu Tu nem levou a terra pra lavar, deixou pra ele lavar e ainda tem que te prestar de bom Ó, deixei o cheirinho de bom, né? Aí, pai Aí É o outro Primeiro com dois Não, você branco Isso Já amarrou o cadastro? É, você caiu nessa, você vai passar Meu Deus Tinha feito o teste Do Covid Aprovado Ah, rapaz Tô sentindo que hoje eu vou O zagueiro deles, eu pedi foto comigo aí, você imagina, né? Ô, pai Vai trocar hoje, papai Imagina, normal Vai trocar hoje, vambora Normal, vamo Pra minha zaga E aí, Diego Fala, boneão Tranquilo? Como é que você tá sentindo? Coração Ah, tá parado aqui Só limpa Então, daquele jeito, pai E a térmica aquela, pai? Tá limpa, já tá combinado Com o seu Os caras respeitam minha história, cara E aí, pai Ó É seu dia hoje, tá? Ó Graças a Deus sempre é meu dia É, pai É só aquela cartada na meiuca Todos os dias Aquela tranquilidade de largar no pé do pai Né? Então, cara, tô muito feliz Já falei pra galera Tô motivado Essa Supercopa aí 10 Real Madrid é pra nós, rapaz É, moleque Gostei, viu? Todo dia é seu dia Todo dia é dia do goleiro Todo dia, pai Só agradecer a Deus aí Vamo pra cima Assim, né? Assim, ó Assim, ó É sempre uma honra Eu sei Estar com você em quadro Eu sei Pena que a perdão não, por favor Eu sei, eu sei Mas eu queria estar a favor Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tamo junto, pai Tamo aqui ele, o monstro, né, pai? E é isso aí Hoje vai dar jogo bom aí Com certeza, pra gente Eu sei Eu desejo boa sorte Obrigado Hoje o meu horóscopo O meu horóscopo Os assos do meu favor A flechinha tá pra cima Ô, tu vai ter uma aposquinha dos dois ou não? O quê? Posso que é de perder aquele? Ah, tem que ter, né? Ó, registrado Pós-registrado Registrado Só em euro pode ser, né? Trouxe dinheiro, pai? Euro Pô, marca o... Marca o Japão aí pra mim O meu staff aí Pô, está demais Que isso aí Toma a perna aí, velho Está demais aqui, velho Hoje a gente vai entrar com 100 na zaga Ah, 100 na zaga aí, tá bom, né? 100 na zaga Tá bom, tá aí o monstro aí, ó, pai E hoje vai? Hoje vai Vai Você viu que eu dei uma engordada, né? Não, eu falo que tu emagreceu Foi? Graças a Deus Não é mentiroso, né? É meu gol pra fechar o gol Exatamente Ah, tá Quanto mais... Eu tava magro, cara Malhado, certo Eu vou engordar pra poder tapar o gol Boa sorte, pai Valeu, mano Vai precisar Ah, não Ai, tá Ai, tá Ai, tá Ufa, ai, tá Ai, tá Hoje eu vou mijar em alguém em campo, tô falando sério, chegou e aí o cara falou, o cara tá mijando, foi além, você não viu nada. Fala galera, então, a gente já conversou, estamos aqui dando uma aquecida, sempre bate aquela adrenalina, né, a galera fica um pouco ansiosa aí pro início do jogo, mas tudo muito legal, vocês viram aí os bastidores, a estrutura, então vamos lá, logo mais começa o jogo aí, pai, ó, confiante, caixa, caixa, vamos com a metocida, ala Madrid, vamos, vamos, e o tempo favoreceu, hein, demais, vocês viram, cheguei em São Paulo e esfriou, o tempo favoreceu, o universo sempre ao meu favor, ah, meu artilheiro, venenoso, cara, não é aí, boleirão, pai é um veneno, fala pra galera, boleiro, pô, agora eu tô tranquilo, cara, eu tenho um artilheiro que sabe jogar de costas pra defesa, dominar a bola, gira e bate que nem o Adriano, e tem um goleiro fenomenal com habilidade do Iguita, velocidade do sem-ponte, e um mijo tóxico de um rato com leptospirose, não desce a minha arma, vem, meu artilheiro, vamos, Fala Madrid, vamos, 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 que vai começar, vamos, que vai começar, vamos, vamos, Madrid, leio, amigo, vamos, Madrid, leio, Amigo, vamos, Madrid, leio, amigo, vamos, Madrid, leio, amigo, vamos, Madrid, leio, Vamos mais de lego Vamos mais de lego